Boa noite, boa noite a todos aqueles que nos acompanham, né, pela rádio difusora, pela internet, patrocínio online, enfim, todos os amigos. Acho que esse é um momento especial pra nós, né, darmos o pontapé hoje, dia 1º de fevereiro, momento lindo, maravilhoso, né, momento especial. Grade de show, não precisa nem falar, né, estamos sabendo aí que tá arrebentando, né, e tem mais, tem mais pra ser anunciado aí ainda. Nós vamos ter uma festa especial esse ano, sem dúvida nenhuma, né, um começo especial Zaneto Cristiano, Maiara e Maraíza, compromisso nosso, né, Mamá, cumprido, né, vamos fechar com Fernando Sorocaba, vamos ter abertura de rodeio especial, né, com a Maiara e Maraíza. E depois, na sexta-feira, a dupla, né, dos gordinhos mais famosos, né, Deirói e Mamá, e além do Deirói e Mamá, nós vamos ter o César Menotti e Fabiana aí também, né, na sexta-feira. Né, nós somos bem mais famosos que eles, viu, Mamá, fica tranquilo. Então, e shows pra caramba, né, Jorge Henrique e Rodrigo, depois Guilherme Silva pra ajudar e a brilhantar, fechando com Fernando Sorocaba. Nós vamos ter um show espetacular que nós estamos programando, né, vamos anunciar ele no momento certo aí também. Enfim, cavalgada, uma cavalgada especial, homenagem ao nosso pai, João Marra, rodeios todos os dias, equipe Fivela de Prata, shows especiais. Enfim, é uma festa que vai marcar realmente, eu não diria a despedida nossa, mas acima de tudo, o compromisso de continuar fazendo sempre melhor, né, Mamá? É isso que nós estamos analisando. Não posso adiantar, né, vamos aguardar aí, vamos ver o que a gente consegue falar. Aqui hoje é, vamos dizer assim, a festa programada entre quarta e domingo. Depois nós vamos ter mais festas aí pra não... Nós temos um custo nessa festa de R$ 2,4 milhões, sendo que nós licitamos e a administração deve gastar em torno de R$ 1,5 milhão. Importante ressaltar o seguinte, mês de abril, além de ser um mês chuvoso e tudo mais, nós vemos sempre a dificuldade nas grades de show. Estava começando com muito show. Pra gente fazer um show, nós tínhamos, só pra vocês terem uma ideia, nós tínhamos Zeneto e Cristiano, mas não tínhamos Maiara e Maraesa. Não tínhamos data dos principais artistas que a gente queria trazer. Optamos por fazer em maio, até porque pretendemos encaminhar a Câmara Municipal, já de acordo com os nossos vereadores, pra gente fazer a mudança e a comemoração do nosso aniversário no dia 10 e acima de tudo, porque em maio, comemoração das mães. Acho que o Gael, o maior evento do nosso ano, pra comemorar o 12 de maio, um dia espetacular das mães pra nós. Essa cena é que a festa tem 70, 80 mil pessoas pra ser recebido. Menor dia aí, 45 mil pessoas. Bom, André, uma festa muito aguardada, né, por toda a nossa população, uma festa que o nosso prefeito resgatou, né, e hoje de portões abertas, e cada ano que passa vai crescendo, dia, ano após ano, né, esse ano com belíssimos shows, tudo pensando, né, na nossa população, na nossa cidade, e poder também, né, além das obras, além da questão humana, a gente trazer um pouco de diversão e de alegria pra toda a nossa comunidade. As obras do Marciano Pires, elas retornam agora, a partir de segunda-feira, em ritmo acelerado, veio eu que dentro de, no máximo, 15 dias, é tudo, já estará pronto, as empresas meadoras da licitação já voltou pra poder fazer o asfalto, e todas as demais obras correm no cronograma acelerado, e no ritmo em que nós estamos acompanhando dia após dia. Já temos, já estamos nos organizando pra Avenida do Petiguar, estocando todo o material, né, os tubos, as pedras, as bricas, estamos também a todo vapor já com o Parque da Matinha, com o Bosque da Matinha, a Praça Santa Luzia, e já também em fase de elaboração do projeto da Avenida Aécio Neves, que vai ficar sem sombra de dúvida, uma avenida agora estrutural, funcional e muito bonita, pra que a gente possa, né, passear e fazer as caminhadas no final do dia. Boa noite a todos, é o quinto ano consecutivo, né, que a gente está de frente na organização, se todos quiserem, a gente vai concluir a quinta Francafé com sucesso, igual foi as outras edições. E melhores artistas que estão aí, é uma festa de público, a maior de minhas gerais em termos de público, porque é a entrada Franca, é a única entrada Franca que pode proporcionar o rodeio desse nível, os shows desse nível, a Fina Café tem tudo pra ir crescendo aí cada dia mais. Vai até com a Valgada, né, no sábado, e o rodeio, o rodeio é um ponto forte, né, aqui da Fina Café, todos os anos o rodeio, ele é a primeira linha, um dos maiores do país, que com certeza não vai fugir dessa realidade aqui na Fina Café. Não, não, só agradecer, né, a todos aí, pelo apoio da festa, todos os anos, ao público que vem todos os anos aí crescendo, mais vamos passar, a gente tem 140 mil pessoas passando dentro de várias disposições, e eu acredito que esse ano a gente vai chegar em uma média de quase 200 mil pessoas passando por isso. Mais agradecimento. Obrigada.